Oi meninas, tudo bem? Então hoje eu vim mostrar pra vocês minhas comprinhas desse mês Eu trouxe agora as comprinhas que eu fiz no mês passado São poucas coisas, roupa mesmo assim, tem muito pouca mesmo Eu tô evitando comprar porque eu tenho muita coisa, sabe gente? Então eu tô comprando assim realmente só o que me interessa mesmo Eu já fiz algumas comprinhas online por aqui mesmo, só que ainda não chegou Então deixa pro mês que vem, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei então Vamos lá conferir Então gente, de blusa eu comprei esse croppedzinho aqui, ó Ele é do mesmo modelo dessa blusinha minha Que tem esse babadinho no braço, mas ele é um cropped, ó Ele é assim, peraí, ele é assim, aí fica assim, ó E ele é curtinho, ó Então eu comprei ele porque eu gostei, achei bem fresquinho Porque aqui gente, tá um calor insuportável Hoje tá mais fresco um pouco, mas esses dias estavam insuportáveis mesmo E ó, ele é assim, tem um ajustador de alcinha bem fininha Eu já usei e gostei bastante dele Eu comprei ele por 15 reais, gente Foi muito baratinho, então eu resolvi trazer E aí gente, de blusa também Tô até na sacolinha porque eu comprei ontem Eu comprei uma blusinha estilo ciganinha Só que também é cropped, agora pro calor tá sendo útil Então é essa aqui vermelha, ó Que ela tem essa rendinha aqui em cima Fica ombro a ombro E embaixo ela é assim, esse tecido bem fresquinho E ela fica assim, ó Ombro a ombro e curtinha É ótimo pra usar com short e calça de cintura alta, gente Então ó, comprei ontem essa daqui E eu achei ela bem foquinha Tá até na sacola ainda E de blusa foi isso, gente Eu só comprei essas duas mesmo E gente, comprei mais uma calça De cintura alta, com certeza E dessa vez eu comprei uma mais clarinha Eu comprei essa, ó Veja em clara, ó Manchada, ela é skinny E cintura alta aqui, ó Bem cintura alta também Atrás, gente, ela é assim, normal Com dois bolsinhos, ó E ela, gente, tá escrita essa marca aqui, ó Eu não sei falar pra vocês Que eu comprei na minha cidade mesmo Gente, ela é um jeans muito bom, sabe Não é porcaria Então eu gostei muito E por último, gente, de roupa Eu comprei um vestido longo Eu quase nunca compro, gente Porque eu sou difícil Eu quase nunca uso vestido longo Mas esse eu gostei muito, ó Ele é assim Nessa estampa De azul Com essas estampas coloridas Que eu escolhi, ó E aí, gente, aqui em cima Eu acho que vai ficar meio difícil Pra mostrar pra vocês Assim, fora do corpo, ó Ele é de alcinha fininha E atrás Ele é amarrado, ó Ele é amarrado nas costas Tá vendo? E tem um decotão Aí aqui Ele tem esse drapeado no bumbum E ele é sereia, gente Ó E abre embaixo Ele vem justinho até aqui No bumbum E depois ele abre Gente, isso fica a coisa mais linda no corpo Sério Fica muito lindo Eu já tinha visto em vários Instagrams Assim No Facebook mesmo Em várias lojinhas vendendo E eu achei ele aqui na minha cidade, gente Então eu comprei Eu achei maravilhoso Quando eu usar, eu mostro pra vocês No Instagram Então Segue lá, tá? E ele, gente É a coisa mais divina E assim Essa foi a estampa, assim Que eu mais gostei Eu não achei ela tão cheguei, não O que vocês acharam? Comenta aí pra mim Se vocês gostaram da estampa Ou não? O outro tinha um meio rosa neon Um meio laranja neon Eu não gosto, sabe? Então eu escolhi esse Eu achei bonito E de roupa foi isso, gente Eu vou mostrar pra vocês agora As bijuterias que eu comprei Porque assim Tem muita coisa Aqui na minha cidade Teve uma lojinha que Ia fechar Ou ia diminuir Alguma coisa assim E aí as bijuterias Estavam por R$2,00, gente R$2,00 cada qualquer coisa E daí eu comprei várias coisinhas lá Então eu vou mostrar pra vocês agora Tem coisinhas de outros lugares também Mas primeiro eu vou mostrar As bijuterias de lá Então, ó Eu comprei, gente Esse Eu vou mostrar tudo assim misturado, tá, gente? Porque tá tudo uma zona aqui Então eu comprei, ó Esse brinco Que ele é de pedrinhas azuis, ó Custou R$2,00 tudo, tá, gente? Comprei Esses dois anéis aqui, ó Gosto de eles bem bonitinhos Comprei, gente Um brinco de moedas Esse brinco de moedinhas, ó Que eu já usei Várias vezes até Tem foto usando no Instagram E assim Tá super em alta o brinco de moedinhas, né, gente? E tava por R$2,00, gente Muito mais Ah, eu também comprei Essa tia Essa Tattoo Shocker aqui Tattoo Shocker Que chama Que esse colarzinho fica grudado, sabe? Eu não sei se eu sou muito fã, assim Mas eu comprei Então pelo menos pra Pra gravar vídeo Eu acho que vai valer E eu gosto dele com composição de outro colar Mas eu não tenho nenhum aqui que fica legal Vou ver se eu compro E daí, gente, também comprei Comprei esse negocinho de pé, ó Tipo, no pé Comprei também esse outro brinco aqui de moedinhas, ó Outro de moedinhas, ó Comprei esse kitzinho de pulseirinhas, ó Douradinhas Comprei dois desse Mas o outro tá perdido por aí E comprei, gente Comprei também um colar pequenininho, ó Ele é tipo uma chavinha Tá vendo pra vocês que é ele É uma chavinha Comprei esse brinco de bolinha Que eu já comprei no AliExpress Vocês já viram, ó Que é aquele Dior O outro tá aqui Comprei um de moedinhas prata E comprei, gente Esse kit Comprei, gente Esse kit aqui de pulseiras branco, ó Essas foram as comprinhas de dois reais Agora, eu comprei também, gente Em outra loja, gente Eu comprei esse brinco aqui, ó Foi dois reais também, eu acho Mas foi em outra loja Eu escolhi esse branco, ó Achei ele bem bonito Comprei também Esse brinquinho pequenininho, ó Mas ele já é folheado Comprei em outra loja também E comprei, gente Esse colar aqui também Em outra loja, ó Ele tem essas pedras pretas E esse aqui, gente Custou quatro reais, ó Bem baratinho Eu achei ele bonito Vamos ver se eu vou usar Aí, gente Eu também comprei duas bijuterias Na CEA Uma na CEA, uma na Marisa Na CEA eu comprei esse kit aqui, ó Desses três anéis Que você põe assim, ó Vou pôr agora assim Assim, ó Sabe? Comprei esses na CEA E comprei, gente Esse colar aqui na Marisa, ó Que ele é assim Cheio de corrente, sabe? É desse jeito aqui E ele eu paguei 9,99, ó Na promoção Essas foram minhas comprinhas de bijuterias Vou mostrar pra vocês agora Uns esmaltes e algumas makes que eu comprei Tá bom? Então vamos lá Bom, gente Vocês já sabem que eu comprei Os batons da Queen Makeup, ó Que um é esse aqui que eu tô usando Que custam cinco reais Que eles são batons mates, né? Eu vou deixar o link aqui embaixo Pra vocês no vídeo Onde eu explico tudo Se você ainda não viu, ó Eles são assim São bem mates, gente E tem cores assim Lindas Vou deixar o link aqui pra vocês, ó São muito secos mesmo E são assim Apaixonantes Comprei por cinco reais cada um, né? Foram comprinhas também E também, gente Eu comprei de maquiagem Esse lápis aqui, ó De duas cores Da Ruby Rose Um lado é roxo Que eu vou usar como batom Óbvio E o outro preto mesmo, ó E, gente Isso aqui foi, eu acho que Dois reais, três reais Não lembro direitinho E também comprei, gente Esse gloss da Bela, ó Que ele é assim, gente Mas ele é um gloss muito Pigmentado, sabe, ó Eu achei parecido com aqueles batons Da Too Faced Acho que é Too Faced, né? E ele é assim, ó Eu escolhi nessa cor E ele tem até o preço aqui, gente Foi seis reais, ó Eu vou testar E depois eu conto se eu gostei Apesar de eu não gostar De batom meladinho, assim Mas ele é muito pigmentado, ó Gente De esmalte Eu comprei seis esmaltes Um é esse daqui, ó O Beijo Da Risqué Que o meu, gente Caiu, quebrou Tchim Aí eu tive que comprar outro Porque eu amo passar esse esmalte no pé Então eu tive que comprar outro Acho que custou quatro reais Da Risqué também Eu comprei esse aqui, ó Que é o Preto Cep Gente, esse esmalte é muito lindo mesmo Eu tava com ele na semana passada E assim, eu amei Durou muito nas minhas unhas É Preto Cep E esse eu acho que eu paguei De três reais E comprei também Esse esmalte aqui Da Impala Que é o Ninguém Sabe, ó Que ele é roxo Aí ele tá parecendo um pouco mais azulado Eu odiei, gente Porque ele, assim Quando você passa Ele tem aquela textura Emborrachada Aí eu fui e usei Extra Brilho Porque eu não sou muito fã Mas, gente Ele mancha muito nas unhas Ele é muito difícil de passar Ele é complicado Ele borra muito fácil Porque ele fica molinho, sabe Então, assim Eu não gostei mesmo Eu achei, assim Essa textura bem luzinha Aqui não especificava, sabe Eu só não li direito Não falava que era Semi-fosco Nada disso, ó Só tá escrito cremoso Mas eu paguei nele Acho que quatro reais também Mas, assim Eu não gostei E os outros esmaltes Que eu comprei Foram da Avon Que foram esses três aqui, ó Dessa linha Cristal Eu comprei o preto O vermelho e o rosa Todas as cores disponíveis Paguei treze reais em cada um Se eu não me engano E, ó Esse daqui é o preto Preto Cristal Gente, esses esmaltes São divinos Nas unhas Ficam maravilhosos Eu já usei o vermelho Esse daqui É o vermelho cristal Que eu usei, ó Eles têm uns brilhos Maravilhosos, gente Eu comprei na promoção Acho que eles custam mais Aí eu paguei treze em cada um Então super compensou E esse aqui é o rosa cristal Que ele é lindo demais, gente Ó É só vocês olharem na internet Aí no Google Imagens Tem unhas pintadas Com isso Ficam maravilhosos, gente Eu adorei Acho que vale super a pena Agora a gente vai mostrar pra vocês O único sapato Que eu comprei esse mês, tá? Foi, ó Nessa caixinha E o preto, gente Ai, meu Deus do céu Que coisa mais linda, ó É o mesmo modelo daquele nude Mas esse é o preto, ó Olha que lindo, gente Maravilhoso E assim, gente Mesma coisa daquele O outro Como eu usei muito Eu achei que super Foi um investimento Assim Então esse eu vou usar também Do mesmo jeito Então vai valer super a pena também Ele é o mesmo modelo, ó, gente Mesma coisa Se você não viu ainda o vídeo do nude Das comprinhas Vou deixar aqui embaixo Pra vocês verem O nude, assim, na verdade É o meu xodó Porque eu amo, gente Sapato nude Eu tenho uma queda por nude Mas o preto também Eu tenho certeza que eu vou usar demais Ele é o mesmo modelo, ó Um salto tão gigante Como eu amo E assim Foi incrível E foram essas as minhas comprinhas, gente Foram pouca coisa, né Eu sei Mas é porque Eu não tô comprando muito mesmo Mas assim Periodicamente eu venho e gravo Pra vocês, tá bom? E é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, gente Não esquece de clicar em gostei aqui Por favor, tá bom? E se inscreve no canal também Que aí você não perde mais nenhum vídeo meu, tá? Se você gostou E é isso, meninas Então, um beijo Ah, e não se esquece de me acompanhar Nas redes sociais Vou deixar o link aqui Ou no final do vídeo, tá? Um beijo E até a próxima Tchau